Música Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar Ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar como ele Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o seu amor ele é para mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei para onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela o seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O seu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei para onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela o seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Ainda que os mortes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim permanecerá Ainda que os mortes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei para onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela o seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O seu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Tem tudo a ver com ele